Como investir em cripto sem pagar imposto? Binance é uma corredora estrangeira ou nacional? Preciso pagar imposto mesmo se eu não vender? Como funciona a nova tributação? Agora temos duas regras diferentes para declaração de imposto de renda cripto e várias pegadinhas que a Receita deixou propositalmente para te pegar e arrancar mais imposto seu caso ela precise. Por isso, esse vídeo vai ser o seu guia de como fazer a declaração da maneira correta. Separei 44 perguntas frequentes sobre esse assunto e vou responder uma a uma nesse vídeo para te ajudar na maneira mais simples possível. Então, vamos para o vídeo. Quando eu preciso declarar cripto no imposto de renda? Quando o valor de aquisição for igual ou superior a R$ 5.000. E você vai precisar informar na sua declaração o nome da empresa caso a custódia esteja em uma corretora com o CNPJ dessa corretora e caso você esteja fazendo a custódia própria, você também vai ter que informar o modelo e o nome da carteira que você está fazendo a custódia. E cada criptoativo tem a sua numeração, o seu próprio código na hora de declarar, sendo eles. Vamos para a tela. Código 1, Bitcoin. Código 2, Altcoins. Código 3, Stablecoins. Código 10, NFTs. E código 99, outros criptoativos como Funtokens, Tokens de renda fixa digital, de precatórios, de consórcios, enfim. Tudo que não for das outras categorias vai entrar aqui nessa lista de outros criptoativos. Preciso pagar imposto se eu declarar? Não. Declarar não é sinônimo de pagar imposto. Você somente vai pagar imposto se as suas alienações em um determinado mês superar a marca de R$ 35.000. Ou seja, você vai ficar comprando, vendendo, fazendo as suas operações. Se o somatório dessa quantidade de operações que você fez ultrapassar o valor de R$ 35.000, você vai ter que recolher o imposto de renda. Por que eu preciso declarar cripto? A declaração de criptomoedas no Brasil é uma obrigação legal. Ou seja, o Estado te obriga a declarar. Se você ousar ir contra o Estado, você pode ter vários problemas. O primeiro desses problemas é uma multa no valor de R$ 100 por mês atrasado. Ou seja, se você for pego, a cada mês que você não fizer a sua declaração, você vai tomar esse fumo de R$ 100. Se mesmo assim, você contrariar a lei do Estado e não declarar suas criptos, esse valor de R$ 100 sobe para R$ 500 por mês atrasado. Sim, o Estado aumenta em 5 vezes a sua pena. Como se ainda não bastasse essas multas fixas, você também tem uma multa sobre o valor total do seu investimento, sendo essa multa de 1,5% para pessoas físicas e 3% para pessoas jurídicas. Isso acontece quando você não declara da forma correta ou você omite informações. Calma, que ainda pode ficar pior. Se o governo te enquadrar no crime de evasão de divisas e sonegação fiscal, aí sim se prepara porque vai dar muito ruim. O imposto é pago em cima do valor total investido? Não, o imposto vai ser pago em cima do ganho de capital, ou seja, o lucro que você teve na operação. O que é ganho de capital? Ganho de capital é o valor da venda menos o valor de aquisição. Ou seja, você adquiriu uma cripto qualquer, por exemplo, Bitcoin, você comprou R$ 20 mil de Bitcoin. Você vendeu no alto do ciclo de alta por R$ 80 mil. Essa diferença, que é os R$ 60 mil, é onde você vai ter que recolher o imposto. Como funciona o imposto de renda para exchanges nacionais? O imposto de renda para investimentos em criptomoedas realizados nacionalmente, ou seja, em corretoras nacionais, segue um modelo de R progressivo. Ou seja, quanto maior a quantidade de alienação que você fizer no mês, esse imposto vai aumentando, com valores que variam de 15% a 22,5%. A maioria de vocês vai se encaixar nos 15%, mas de todo modo, segue aí a tabela para você conferir. Troca entre criptos paga imposto? Sim, a troca ou swap entre criptomoedas paga imposto caso você ultrapasse a isenção dos R$ 35 mil. É possível compensar pernas em exchanges nacionais? Não. Para investimentos em criptomoedas realizados no Brasil, você não pode compensar perdas. Então, sempre tente se manter naquela faixa de isenção de R$ 35 mil, porque para investimentos realizados no Brasil, o governo é seu sócio somente nos lucros. Nos prejuízos, ele te abandona. O que é a IN 1888? A IN 1888 é uma instrução normativa da Receita Federal, é uma declaração acessória, ou seja, não envolve o pagamento de imposto. Para investimentos realizados em corretoras brasileiras, exchanges nacionais, a obrigação de preencher essa burocracia é deles, não sua. Para investimentos realizados em exchanges internacionais e P2P, a obrigação de fazer a IN 1888 é sua. Você não precisa fazer a IN 1888 todo mês, você só faz quando você ultrapassar o limite de isenção. Qual é o limite de isenção para não precisar fazer a IN 1888? O limite é de R$ 30 mil por mês para investimentos realizados em exchanges internacionais e P2P. Lembre-se novamente, investimentos realizados em exchanges nacionais, quem faz são eles. Qual é o prazo para fazer a IN 1888? Prazo é até o último dia útil. Lembra muito bem disso, útil do mês subsequente. Então, eu fiz operações em janeiro, eu tenho até o último dia útil de fevereiro para poder fazer a minha IN 1888 e entregar. Quais informações eu preciso informar na IN 1888 para investimentos realizados com P2P? Você precisa informar três itens. O nome da sua bisavó, o nome do seu pet e o nome do seu time do coração. Brincadeira, você não precisa informar nada disso, é claro. Mas é tanta coisa que você precisa informar na IN 1888 que é até difícil realmente para um afegão médio, digamos assim, conseguir preencher essa porcaria da maneira correta. É muito chato mesmo de fazer. Eu vou falar aqui tanto para P2P. A próxima pergunta é sobre as informações da IN 1888 para exchanges internacionais. Mas a minha dica para você, tá? Conselho de amigo, contrate um contador especializado em cripto para te ajudar com isso. Você vai ver a lista aqui, já vai desanimar logo de cara. Então, tem um contador. A minha indicação é o pessoal da Blue Crypto. Eles preenchem a IN 1888 para você, tudo certinho. Faz a declaração da maneira correta para você, tá bom? Então, vamos para a lista. Só para você ver se, na sua opinião, compensa fazer por conta própria ou se é melhor contratar um contador mesmo. Dato da operação, o tipo de operação, se é uma compra, venda, permuta, doação, etc. Titulares da operação, criptoativos usados na operação, quantidade de criptoativos negociados em unidades até a décima casa decimal, valor da operação em reais excluídas as taxas de serviço cobradas e o valor da taxa de serviço cobrada para a execução da operação em reais quando houver. Quais informações eu preciso prestar na IN 1888 quando eu negociar criptoativos no exterior? A lista continua bastante extensa também, então vamos para a tela para você ver tudo o que você precisa informar. Identificação da exchange, data da operação, tipo de operação, compra, venda, permuta, doação, etc. Criptoativos usados na operação, quantidade de criptoativos negociados em unidades até a décima casa decimal, valor da operação em reais excluídas as taxas de serviço quando houver, valor das taxas de serviço cobradas para a execução da operação em reais quando houver. Dá uma preguiça só de pensar em preencher isso, então minha recomendação novamente para você, contrate um contador, tenha um escritório de contabilidade específico para cripto para poder te ajudar com isso porque é muito chato, eu trabalho, você trabalha, a gente não tem tempo para fazer isso, então joga isso aí na mão de um profissional para ele fazer para você, preferencialmente. Caso você queira fazer por conta própria, tudo bem, você pode fazer, mas a minha recomendação para você não perder tempo com isso aí é delegar isso aí para quem realmente faz isso todo dia, ou seja, contador especializado em cripto. Como declarar a IN 1888? Você tem duas formas principais de fazer a declaração da IN 1888. Através do ECAC, com preenchimento manual, seguindo o manual de orientação da Receita Federal ou com o arquivo .txt, que já está pronto, a declaração já está pronta, aí você só importa ali no ECAC e está tudo resolvido. Como declarar staking em exchanges nacionais? Você vai declarar esses rendimentos do staking como custo de aquisição zero na parte de bens e direitos. E aí se você fizer a alienação acima de R$35 mil, você vai pagar imposto. Caso não, você não precisa pagar imposto sobre os rendimentos no staking em exchanges nacionais. Como declarar airdrop em exchanges nacionais? Basicamente, o airdrop, se você não sabe o que ele é, ele é uma distribuição gratuita de criptomoedas, ou seja, está caindo do céu, cai do céu criptomoedas para você. No Brasil Bitcoin, por exemplo, tem o cripto grátis, que você ganha um pouquinho de cripto todo dia, numa raspadinha que eles têm lá, e de vez em quando alguma corretora distribui um pouco de criptomoedas. Então, nesse caso, você vai fazer a mesma coisa para o staking, porque você basicamente ganhou uma cripto sem precisar comprar. Então, o custo de aquisição sempre vai ser zero, e aí você vai declarar lá em bens e direitos. Mineração, eu acabei não colocando uma pergunta específica para isso, mas é basicamente a mesma coisa também, porque você ganhou uma cripto sem necessariamente comprar. Então, o custo de aquisição, nesse caso, sempre é zero. Sempre que você conseguir cripto de alguma maneira, sem que você necessariamente precisou comprar essa cripto, você sempre vai fazer dessa forma. Custo de aquisição zero em bens e direitos, e você somente vai pagar imposto se você sair do limite de isenção. Quando começam a valer as novas regras de tributação para investimentos em criptomoedas realizados no exterior? Já começou a valer a partir do dia 1º de janeiro de 2024. Essa declaração de 2024 segue a norma antiga. Já a de 2025 vai seguir essa nova legislação. Como vai funcionar a nova tributação? A nova tributação para investimentos em criptos realizados no exterior vai seguir um modelo diferente do que existia anteriormente, que ainda existe em exchanges nacionais, que nada mudou para exchanges nacionais, somente para exterior. Em vez de você verificar se você precisa pagar o imposto mensalmente, você vai verificar se você precisa pagar imposto nessa nova legislação anualmente, na declaração de ajuste anual. É lá que você vai ver as suas operações, seja as que deram lucro, prejuízo. Se no final você teve lucro, você vai precisar pagar o imposto. Precisarei pagar imposto mesmo se eu não vender as criptos? Não. No projeto de lei, eles especularam colocar isso aí, mas caiu. Agora que a lei realmente foi aprovada, não tem essa parte, o que seria realmente um absurdo. Você tem que pagar imposto sobre um bem que você não vendeu e que você pode ter prejuízo depois. Então, não. Você somente vai pagar imposto se você teve lucro. Vai ser possível compensar prejuízos? Sim. Com a nova lei, se você perder dinheiro fazendo trade ou tomar algum scan, você pode compensar esses prejuízos que você teve com o lucro que você teve em outras operações. Se der lucro no final das contas, ali no final do ano, você vai pagar o imposto. Se não der, você não paga imposto. Quando será feita essa compensação de perdas? A compensação dessas perdas vai se dar dentro do ano base na declaração de ajuste anual. A nova lei vai substituir a IN-1888? Não. Essa lei não substitui e nem entra em conflito com a IN-1888. Lembre-se, essa instrução normativa é apenas uma burocracia a mais que a Receita Federal colocou. Ela não significa o pagamento de impostos. Então, não. Essa nova legislação não entra em conflito com a IN-1888. Ainda devemos informar as movimentações que foram realizadas em exchanges internacionais na IN-1888? Sim, até que não haja nenhuma alteração na instrução normativa segue no modelo que é atualmente. Em quais casos será considerado que o artigo virtual e a carteira digital é uma aplicação financeira no exterior? Ainda não sabemos. Temos que aguardar a Receita Federal se pronunciar sobre isso. Acabou a isenção dos R$ 35 mil? Sim, acabou. Infelizmente. Para investimentos realizados no exterior... Sim, acabou. Para investimentos realizados no exterior, não tem mais a isenção dos R$ 35 mil, infelizmente. Para investimentos realizados em exchanges nacionais, essa isenção de R$ 35 mil ainda está valendo. A isenção agora é de R$ 6 mil no ano? Não, essa isenção dos R$ 6 mil estava no projeto de lei, no texto original, mas conforme foi tendo as modificações, essa isenção dos R$ 6 mil caiu. Então, teve lucro de R$ 1, vai ter que pagar o imposto. Não tem mais isenção nenhuma para investimentos no exterior, lembrando. O imposto pode chegar a R$ 22,5? Não, as alíquotas progressivas que poderiam chegar até R$ 22,5 foi removido do texto. Qual a alíquota do imposto? Essa nova legislação definiu uma alíquota única de 15%, independente do lucro que você teve. Se você teve lucro, você vai ter que pagar 15% para o leão brasileiro. Já vale para a próxima declaração do imposto de renda? Não, acho que eu até já cheguei a falar isso em alguma resposta de alguma outra pergunta, mas não, essa declaração de 2024 é referente ao ano de 2023. Já na declaração de 2025, sim, você vai precisar seguir essa legislação que foi aprovada, que começou, entrou em vigor no início de 2024 e aí só vai valer para 2025. Para essa declaração agora de 2024, segue a lei anterior. Terei isenção na venda se transferir os criptoativos de uma corretora estrangeira para uma corretora nacional e vender? Isso ainda está em aberto, algumas pessoas acreditam que sim, outras não. A Receita Federal ainda precisa se pronunciar sobre isso, ainda não se pronunciou. Eu entendo que sim, eu entendo que o fato gerador do imposto é quando eu realmente realizar a venda ou uma permuta ou uma doação da minha cripto. Quando isso não acontecer, no caso de uma transferência, eu estou somente transferindo a custódia. Vamos colocar que as minhas criptos estão na Binance, eu estou transferindo elas para Brasil Bitcoin. Eu estou somente transferindo a custódia dessa cripto. Então, eu entendo que não vai precisar pagar imposto nesse tipo de ocasião, mas a gente precisa aguardar a Receita se pronunciar sobre isso. A Binance é considerada uma exchange nacional ou internacional? Mas eu acho que essa daqui foi uma das principais dúvidas que eu recebi, que eu vejo que outros produtores de conteúdo que também fazem vídeos sobre esse assunto, de imposto de renda cripto, recebem. Se a Binance é estrangeira ou se ela é nacional? Basicamente, para você entender, isso vale para a Binance e para qualquer outra corretora que você precisa verificar essa informação. Para uma corretora ser considerada nacional, não necessariamente ela é uma corretora que nasceu no Brasil. No caso da Binance, a Binance não reporta a IN1888 nesse momento da gravação do vídeo, sendo, portanto, mesmo que esteja regularizada no Brasil, a Binance está operando como uma exchange internacional. Como ela não reporta a IN1888, ela não é considerada nacional, então ela segue a legislação, essa nova legislação que foi já aprovada e que já está em vigor. Então, Binance, por enquanto, pelo menos no momento da gravação desse vídeo, ela é uma exchange estrangeira. Mas ela pode, sim, se transformar em uma exchange nacional, caso ela reporte a IN1888 em algum momento. Por exemplo, a Ripple. A Ripple é uma exchange argentina. Ou seja, ela não é uma exchange que nasceu no Brasil, como a Brasil Bitcoin, Mercado Bitcoin, Foxbit, entre outras. Mas ela se regularizou, faz a IN1888, então ela é considerada uma exchange nacional. E aí você pode utilizar esse guia que eu te dei para tirar dúvidas se realmente a exchange que você opera é nacional ou internacional. Mas, por via das dúvidas, pode entrar em contato com o suporte da exchange e tirar essa dúvida diretamente com eles. Como realizar a atualização de ativos no exterior e pagar 8% ao invés de 15%? Caso você não esteja entendendo o que é isso, eu vou te explicar. A Receita Federal, basicamente, entre aspas, deu uma colher de chá para quem realizar a atualização desses ativos no exterior. E aí vale para a cripto e vale para outros investimentos também. Então, ao invés de, no momento que você for vender, você pagar os 15% de imposto, você atualiza esse valor e paga 8%, com base, no ano de 2022, da declaração que você fez em 2023. Então, caso você tenha declarado cripto em 2023 e essas criptos estão em uma Trezor, uma Led, SafePal, ou estão em alguma corretora, Binance, Binx, Coinbase e afins, você pode adiantar esse imposto. E aí você paga 8% ao invés de 15% e o seu dinheiro está certinho. E aí, caso essas criptos valorizem lá na frente, se transformem em um valor muito grande, você vai poder vender tranquilamente, sem precisar ficar se preocupando com esse imposto de 15%. Então, você diminui o imposto que você tem para pagar. Vale a pena, caso você tenha investido em criptos que você acredita que vão ter uma valorização no ciclo de alta. Bitcoin, Ethereum, Chainlink, criptos decentes. E aí, é nesse caso que vale a pena. E aí, você vai precisar preencher uma declaração específica sobre isso que a Receita vai disponibilizar. Ela ainda não disponibilizou isso. Assim que estiver tudo certo, eu vou te ensinar a preencher. Caso você realmente decida fazer, decida adiantar esse imposto, digamos assim. Vou te mostrar certinho como faz. E aí, você vai precisar fazer essa declaração e pagar o imposto até o dia 31 de maio. Passou desse prazo, aí já era. Aí é 15% mesmo. O que melhorou com a nova legislação? Um ponto que melhorou com a nova legislação é a parte de compensação de perdas. Isso aí vai ser bastante útil para quem é day trader, scalper, para quem entra em pré-venda, compra shitcoin, enfim. Entre um monte de coisa arriscada e acaba perdendo dinheiro, você vai poder compensar essa perda de dinheiro, o scam que você caiu e tudo mais, nos lucros. Aí você consegue abater o imposto, você consegue diminuir ou até zerar o seu imposto com isso. Então, para quem faz operações com uma certa frequência ou entra em um monte de coisa arriscada, nesse caso, ficou até melhor do que se você investisse no Brasil. Essa lei foi chamada a lei dos super ricos, que vai finalmente tributar offshores, criptomais no exterior, diminuir a sonegação, repassão de divisas e tudo mais. E aí foi uma lei, digamos, para pegar o investimento que o rico faz no exterior. Só que quem se beneficiou com isso, além de quem faz operação com uma certa frequência, é também o super rico, porque você lembra da tabelinha que eu te mostrei no início desse vídeo? Se não, volta lá para ver. Você precisa movimentar um valor milionário, um valor muito grande para você subir o seu imposto, para você pagar mais do que 15%. Para rico, para gente que movimenta milhões, no exterior ficou melhor, porque agora a alíquota é 15% fixa, você não pode chegar a 22,5%. O máximo é 15%. Então, para quem é super rico, ficou muito melhor, ficou muito bom. A pessoa vai conseguir movimentar bastante e vai somente pagar os 15%. Eu já falei em um outro vídeo que eu fiz sobre esse assunto, já fiz vários, e eu falei, essa legislação, no caso, era uma PL, era um projeto de lei na época, mas a legislação em si, ela é uma legislação que ferra o classe média. Aquela pessoa que ganha um dinheirinho ali com cripto e aí não pagava imposto, porque ficava ali na isenção, sempre operava naquele limite dos 35 mil. Essa pessoa foi penalizada e quem se beneficiou foi exatamente o super rico. O que piorou com a nova legislação? Para mim, o principal ponto é que acabou a isenção dos 35 mil reais. Então, caso você realmente invista no exterior, você vai ter que ficar muito de olho com essa questão de pagamento de imposto, porque agora não tem isenção. Então, isso prejudicou os investidores que não têm tanto dinheiro e que gostariam de ficar em uma isenção para não precisar pagar o imposto. Agora, para você ficar nessa isenção, você vai ter que operar em exchanges nacionais. Qual o objetivo dessa legislação? O objetivo dessa nova legislação é aumentar a arrecadação do Estado. Nosso Estado está em déficit, ou seja, nosso Estado brasileiro está gastando mais do que arrecada e precisa cobrar mais impostos, mas nunca vai ser suficiente, principalmente nesse governo que nós estamos. E, na minha opinião, também é para tentar nacionalizar as criptos dos brasileiros. Então, é meio que desencorajar os brasileiros que tentam investir no exterior e fazem a custódia própria e preferir deixar as suas criptos no Brasil. Para mim, são esses os dois principais objetivos dessa nova legislação. Caso eu nunca tenha declarado nada e queira começar a declarar para poder vender as minhas criptos sem dor de cabeça, como eu faço? Bom, primeiramente, se você nunca declarou e investe em cripto há um bom tempo e faz muitas movimentações, cara, vai dar muito trabalho, tá? Você pode até pegar os extratos da corretora, as hashes dos defies que você movimenta, mas isso vai dar um trabalho do caramba mesmo. Então, esteja preparado para ter muito trabalho para organizar isso e declarar tudo certinho. Minha recomendação para você, novamente, é contratar um contador especializado em cripto. Eu indico aqui no canal a Blue Crypto do meu amigo Michel Mendes. Basicamente, você contrata um escritório de contabilidade focado em cripto ou já pega ali o contador que você já tem e dá tudo na mão dele para ele fazer essa retificação para você. Tenho uma segunda cidadania, precisarei seguir essa legislação? Isso aí é uma dúvida também que eu vi bastante. Pessoal, eu tenho cidadania portuguesa, eu tenho cidadania italiana, eu vou precisar seguir essa nova legislação de cripto ou pelo fato de eu ter uma segunda cidadania, eu não vou precisar seguir isso? Se você mora no Brasil, se você é residente fiscal no Brasil, não importa, você pode ter cidadania de qualquer lugar do mundo. Você vai precisar seguir a legislação do Brasil, tá? Então, não interfere em nada. O que importa é se você é residente fiscal ou não, se você mora no Brasil, é residente fiscal no Brasil, vai ter que pagar o imposto, vai ter que seguir essa legislação. Caso você não seja residente fiscal no Brasil, aí sim você segue a regra do outro país. Como não pagar IR de cripto? Eu deixei o melhor para o final, porque eu sei que depois de ver isso tudo, você deve estar pensando como que eu vou correr de pagar esse imposto? Eu não quero ter 15% de desconto aí nas minhas criptomoedas. Eu quero ter 100% ou o mais próximo disso. Eu não quero dar nada para o governo. Nesse caso, a primeira forma de fugir do leão brasileiro é saindo fora dele, é dando saída definitiva do Brasil, tendo um documento de algum país que não tributa rendas vindas do exterior, como é o caso do Uruguai e do Paraguai também. Então, se você, por exemplo, for residente fiscal de um desses dois países, você pode fazer a venda das suas criptos sem pagar nenhum imposto. Isso mesmo. Só que aí você não pode estar morando no Brasil. igual eu falei do caso lá do pessoal que tem cidadania portuguesa e italiana, que são os tipos mais comuns e mora no Brasil, não importa. Você é residente fiscal do Brasil. Mesma coisa, você pode ter o documento do Uruguai, o documento do Paraguai e morar no Brasil. Não vai adiantar nada. Você tem que dar saída definitiva e sair fora. Aí você não vai pagar nenhum real de imposto. Porque, por exemplo, nesses dois países tem mais, mas são os mais acessíveis, na minha opinião. Se você tirar o documento desse país e morar nesses países, e aí você que tem cripto, por exemplo, na sua carteira, uma Trezor, Led, na Binance, na Coinbase, em alguma exchange internacional, você pode fazer a venda das suas criptos. Pronto. Não vai pagar nenhum imposto. Então, primeira forma, é ser residente fiscal de outro país. Segunda maneira, é operar com P2P. Só que aqui, diferente da residência fiscal, aqui você tem um risco. Porque quando você opera com P2P e você não faz a IN1888, porque ele não vai fazer. Quem tem a obrigação de fazer é você. Se você não faz, você não informa, você comprou essa cripto com P2P, você está fazendo sonegação fiscal. Sonegação fiscal é basicamente um crime sem vítima, mas ele é um crime. Então, se você for pego, você pode ter problema no seu CPF, é multa, é muita dor de cabeça. Então, você operando com P2P, você tem esse risco. E aí, você tem que verificar se vale a pena você correr esse risco ou não. Eu criei um grupo, que inclusive é um grupo não só de P2P, mas a gente conversa, passa muitas informações. Eu estou sempre lá no grupo conversando com as pessoas. Eu vou deixar no comentário fixado, entra nesse grupo, você pode fazer negociação com o P2P, sabendo do risco que eu estou te contando, como funciona a lei, como funciona os investimentos com o P2P, o que você precisa fazer com base na lei e aí vai de você fazer ou não. Eu estou te disponibilizando um P2P de confiança que eu negocio e aí eu vou deixar para você também poder negociar com ele se você quiser, dentro desse grupo, tem as informações tudo certinho, mas saiba, você pode sim não pagar nenhum imposto com o P2P, mas você está fazendo sonegação fiscal caso você não informe que você tem essas criptos e se você passar aquele limite de isenção, caso você não esteja fazendo a IN 1888 também, você também está errado para a legislação brasileira. E aí uma terceira maneira para você não pagar imposto, essa daqui totalmente legal, tudo certinho dentro da legislação, é operar em corretoras nacionais e utilizar essa isenção de R$35.000. Para muitos inscritos aqui do canal, acho que essa é a forma mais tranquila para não precisar pagar imposto porque é um limite relativamente alto, então dá para operar nessa margem tranquilo e aí pagar 0% de imposto. E aí você precisa de uma corretora nacional de confiança que tenha bastante moeda para você poder operar. E a minha indicação aqui é a Brasil Bitcoin Exchange de altíssima qualidade, taxas justas e uma boa quantidade de criptos também. Eu vou deixar no comentário fixado o link para você abrir a conta lá na Brasil Bitcoin. Então eu te passei como funciona a legislação anterior nessa para exchanges nacionais, como funciona essa nova legislação, muitas dúvidas mesmo, mas eu imagino que ainda vai ter comentário com mais dúvidas porque realmente está confuso para entender. Acho que esse é o vídeo mais completo que tem no YouTube, realmente vai ser um vídeo longo, está dando até dor na garganta de gravar porque realmente é muita coisa para falar, mas se você ainda tiver alguma dúvida, coloca nos comentários, na medida do possível que eu vou respondendo. Se você está lá no grupo do P2P ou está no grupo VIP do Telegram também, somente para quem fez o curso do canal, para quem fez mentoria na época que eu tinha mentoria aberta também, pode mandar suas dúvidas nesses grupos que eu vou responder sempre na medida do possível. Espero que você tenha gostado desse vídeo e se você se interessou pelo tema de tirar o documento do Uruguai, eu já fiz um vídeo sobre isso, respondendo várias dúvidas, falando bastante sobre esse assunto, o vídeo está bem completo mesmo e eu vou deixar logo na sequência. Então, acabando esse vídeo, é só clicar, vai aparecer na sua tela, clica e vai assistir que está imperdível.